Música Boa tarde, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo Potigual Nosso programa hoje, bem diferente, sendo aqui produzido a abertura do programa aqui em um posto de combustível da cidade Porque os dois assuntos primeiros do programa serão sobre a vida do caminhoneiro As dificuldades enfrentadas pelos caminhoneiros Você vai saber a partir de agora aqui dentro do nosso programa Conexão RN E ainda, além dessa matéria sobre os caminhoneiros, você vai saber ainda como se encontra o Hemocentro em Caicó O Banco de Sangue e suas dificuldades O programa ficou sabendo que foi feito aí uma campanha de doação para fazer a reforma do Hemocentro de Caicó que enfrenta dificuldades E você vai saber essa história do Hemocentro de Caicó também a partir de agora do nosso programa Conexão RN Que começa agora Começa agora o nosso programa Conexão RN A minha apresentação de Cardoso Silva Imagens de Cainan Cardoso e Jaime Dantas Produção, edição também do Cainan Cardoso Começa agora o nosso programa Conexão RN Na primeira reportagem do programa de hoje, na primeira parte do programa, vamos conhecer a história de Franco Eric Brilhante Ele tem 34 anos Ele vai contar um pouco da sua história de caminhoneiro Hoje, um dos grandes problemas envolvendo caminhoneiros no Brasil é o consumo de drogas Drogas essas que eles consomem porque são forçados a dirigir ou cumprir uma tabela, um horário entre São Paulo e Nordeste Para chegar a tempo, senão ele perde o frete E ele é forçado a consumir drogas para não dormir na estrada E o Franco Eric vai conversar sobre esse assunto A nossa reportagem Uma história de pai para filho O pai era caminhoneiro E ele seguiu a mesma profissão Confira agora a primeira parte dessa matéria no Conexão RN As principais dificuldades do caminhoneiro da estrada Qual a situação mais delicada? As estradas, a periculosidade, a ação dos bandidos A nossa reportagem está aqui ao lado do caminhoneiro Franco Eric Brilhante Tem 34 anos Uma história que passou de pai para filho O pai foi caminhoneiro e ele seguiu a mesma estrada Franco, como é essa vida do caminhoneiro nas estradas brasileiras? Dificuldades são enormes, né? Sim, é Cadozo, né? Cadozo, a dificuldade está sendo maior na questão de segurança Que a gente não está tendo segurança precisa A falta de fretes Fretes muito baixos Para o autônomo principalmente Em geral A polícia rodoviária não está nos ajudando Em certa parte Fiscaliza com muita pressão Sobre o profissional autônomo E deixando em questão a questão de firma Pessoal de firma Sobre a questão das drogas A ribite A cocaína que em geral está sendo usada O crack Então está sendo tudo isso aí É uma certa dificuldade que a gente autônomo está tendo Na profissão Você falou de uma coisa muito importante A questão do uso de drogas Envolvendo caminhoneiros Várias reportagens já mostraram inclusive O uso de cocaína E principalmente o arribite Você já chegou a utilizar algum tipo de droga Para tentar cumprir aquele horário Não dormir na estrada Você já foi levado a isso Franco? Sim Já cheguei a tomar ribite Quando a gente puxava verduras No setor da verdura Eles cobram muito Dá um prazo de 48 horas Você fazer de São Paulo ao Nordeste Então isso fica muito imprensado para a gente Cumprir essa meta E se não chegar Existe o desconto de frete Se você não cumprir o horário feito Que eles exigem Qual foi o maior percurso que você passou aí Sem dormir? Como é que foi essa questão toda? A gente chega a passar até 36 horas sem dormir É a questão que eles cobram Você fazer 36 horas de São Paulo para Fortaleza São Paulo Natal Com verdura Você vir nesse horário 36 horas 36 horas sem dormir Você acha que isso é um fator que contribui aí Para a questão de acidentes nas estradas? A gente vê aí Caminhoneiros morrerem e matarem também nas estradas Você acha que o uso de drogas é um fator que contribui? Sim, com certeza, né? A gente não vai ficar mais com aquela percepção Com aquela visão que você tem Passar a noite dormindo Quando você acorda que chega a passar dois dias sem dormir Já não é mais uma coisa Você vai ter uma certa dificuldade já na visão Na percepção das coisas A gente se aproxima mais de um carro Tudo isso aí dificulta a sua situação Já te ofereceram nas estradas Ou é comum oferecer droga do tipo cocaína Impostos de combustível? Impostos nas passagens em cidades Onde você chega a passar Insetos quebramolos e coisas Tem gente oferecendo, eles oferecem Faz sinal Isso aí é comum existir na estrada brasileira E assim, isso... A polícia tem tentado coibir, mas é difícil, né? É, fica difícil, né? Pra eles Até porque com a inibição do arrebite Como eles chamam O arrebite, o desobese Isso aí influenciou muito pra puxar pra cocaína Saiu do arrebite e estão vindo pra cocaína agora Devido a falta do arrebite que não existe mais Em algum momento você chegou a consumir dirigindo cocaína? Não, a cocaína não Mas arrebite, quando a gente puxava a verdura, sim Acompanhamos, portanto, a primeira parte dessa matéria Aí do caminhoneiro Franco Eric Brilhante 34 anos Que contou um pouco da sua vida de caminhoneiro A nossa reportagem Na segunda parte, após o intervalo comercial Você vai conferir mais informações sobre essa matéria Em instantes Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte Exigem o melhor Produtos Vitaquero Um sabor irresistível O supermercado Ligue Zarb Coloca em campo o seu time da economia E vem com tudo neste ano da Copa Driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas E preços baixos para você vibrar de alegria Na hora de fazer as suas compras Aproveite as ofertas do Ligue Zarb Que tem a terça do pão Quarta da economia Quinta das frutas e verduras Sexta da carne E sábado da pizza Porque aqui todo dia É dia de economizar Venha para o Ligue Zarb E faça parte desse time campeão Ligue Zarb com alto serviço de carnes Açougue próprio E panificadora Rua Joel Damaceno Centro Caicó Telefone 3417 1588 Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais Você encontra na loja geração 21 Tintas automotivas e imobiliárias Além de baterias Moura para autos e motos Uma loja que você compra e confia A AGF Nogueira Distribuidora Situada em Caicó Uma empresa que vem em constante crescimento Está no mercado há mais de 10 anos Distribuindo 12 indústrias Entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips Mentos Vale Dourado Mococa Zumpi Life Raiola Baston Itamaraty Kisla Tia Lúcia E São Marcos Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte GF Nogueira Distribuindo serviço e qualidade Informações no fone 3417 4835 Em breve em todo o estado do Rio Grande do Norte Rádio Com falando Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis, fixos e móveis Repetidoras, antenas, mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32, Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com já está há 7 anos no mercado No segmento de radiocomunicação E também a parte de sirene e giroflex É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do estado Porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing Muitas parcerias com o pessoal de 4x4 Até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com Estamos aqui em Caicó É uma das áreas que mais crescem em nossa cidade É nesse local onde será sendo construído em breve O nosso Caicó Shopping O tão sonhado shopping que vai atender toda a região Mas é só aqui onde vai funcionar o Caicó Shopping Aqui já existem casas do serrote branco 1 e 2 E também apartamentos que serão construídos aqui nesta área A nossa reportagem está ao lado aqui de Alexandre Almeida Que é responsável pelo empreendimento E fala sobre esses assuntos importantes Porque tem a ver com crescimento, com progresso, com desenvolvimento Na cidade de Caicó Alexandre, inicialmente, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa Conexão RN na TV União Boa tarde, Cardoso Boa tarde, telespectadores Nós estamos aqui nessa região que é na entrada de Caicó Hoje é a região que mais cresce em Caicó Uma região que está sendo dotada de toda uma infraestrutura O bairro que está sendo totalmente planejado E a gente está aqui no local, na área Onde será construído o Caicó Shopping O Caicó Shopping é um shopping completo Ele será dotado de dois pisos Nós teremos 60 lojas padrão Uma praça de alimentação totalmente climatizada Assim como todo shopping Nós teremos três salas de cinema Nós teremos um supermercado E estamos, tudo isso já acordado Os contratos já estão sendo feitos E, na realidade, estamos dando início total A parte de licenciamento do shopping A juntada de documentos já foi feita Nós estamos, então, encaminhando esses documentos ao IDEMA Solicitando com a máxima urgência O licenciamento ambiental Para nós, no segundo semestre Darmos início à comercialização das lojas Voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo Potiguar Sempre em nome também dos melhores patrocinadores do rádio Em nome da rede Maremança Casa Bela Que está aí com um show de ofertas São 42 caminhões de prêmios Que a Maremança Casa Bela oferece para você Compre com conforto e qualidade Compre na Maremança e Casa Bela Com a gente também aí A Rede Ligue Zarb De supermercados aqui em Caicó Que está aí oferecendo sempre um show de ofertas para você Produtos Vita Quero Está aí com a gente também No nosso programa Conexão RN Na segunda parte dessa matéria A vida em uma boleia Nas estradas do Brasil O nosso programa está aqui Em um posto de combustível aqui da cidade Para mostrar um pouco Das dificuldades do caminhoneiro Vamos conferir a segunda parte Dessa entrevista com o Franco Eric Caminhoneiro Que contou a sua história A nossa reportagem Confira a segunda parte Você chegou a ser vítima alguma vez de assalto Por exemplo na estrada? Não, assalto graças a Deus que não Assalto não Foi vítima de assalto ainda Você é filho do seu Chico Teixeira Já falecido caminhoneiro aqui em Caicó Como é que foi? Foi influência de pai para filho Essa questão de ser motorista De ser profissional do volante das estradas É Franco? Sim, com certeza Vim estudar mais Deve estar no sangue Isso aí influenciou bastante Para eu dar continuidade A história dele Você chegou a viajar Quando jovem Quando criança com ele? Com certeza Em período de férias Tudo Eu viajava com ele Passava as férias viajando com ele Você acompanhou de perto As dificuldades Alguma coisa que ficou na lembrança Algo de bom Ou algo de ruim Que você lembra Quando você estava com seu pai Viajando nas estradas do Brasil Quando criança? A liberdade, né? A gente visa aquilo pela liberdade que tem É um espaço que você está aberto Você está hoje aqui Amanhã você pode estar em Fortaleza Pode estar em São Paulo Então é uma coisa que é boa Vem do sangue isso aí Você é casado E tem filhos, por exemplo? Tenho filhos Você falou em liberdade Você aconselharia Esse tipo de liberdade Nas estradas Para um filho seu? Rapaz, vamos ser sinceros Vamos estudar que é melhor, né? O estudo é bem melhor Você consegue coisas melhores Se interessar Porque principalmente Para a gente autônomo Não está tendo o valor que é para ter Nosso muito obrigado E portanto aí A esse jovem caminhoneiro Tem 34 anos Uma história de pai para filho O pai já falecido Não vítima de acidentes Na estrada, no caminhão Mas ele acabou sendo vítima De um acidente Quando se encontrava Em um veículo Um carro pequeno Quando acabou sendo colhido Por um outro veículo Um ônibus E acabou perdendo A sua vida assim Na estrada E aí O Eric O Franco Eric Falou com a nossa reportagem aí Dessa história De pai para filho Das dificuldades Revelou inclusive Que a gente já tomou O arrebite Mas que nunca consumiu Cocaína Na estrada Como a gente vê Várias reportagens Mostrando o consumo De drogas Com caminhoneiros Nas estradas do Brasil Que são forçados A consumir drogas Para exatamente Conseguir cumprir o horário E não dormir na estrada E isso tem aumentado O número de acidentes também Os caminhoneiros Perdem a sua vida Ou acabam Matando outras pessoas Por causa Exatamente Do uso Do consumo de drogas São pais de famílias São trabalhadores Forçados A cumprir O horário De trabalho Após o intervalo A última reportagem Vamos falar sobre O Hemocentro Em Caicó Em instantes Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos De qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos Os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero Um sabor irresistível O supermercado Ligue Zarb Coloca em campo O seu time da economia E vem com tudo Neste ano da Copa Driblando a concorrência E marcando um golaço De ofertas E preços baixos Para você vibrar de alegria Na hora de fazer As suas compras Aproveite as ofertas Do Ligue Zarb Que tem a terça do pão Quarta da economia Quinta das frutas e verduras Sexta da carne E sábado da pizza Porque aqui todo dia É dia de economizar Venha para o Ligue Zarb E faça parte Desse time campeão Ligue Zarb Com alto serviço De carnes Açougue próprio E panificadora Rua Joel Damaceno Centro Caicó Telefone 3417 1588 Vem Credibilidade Confiança e tintas originais Você encontra Na loja geração 21 Tintas automotivas Imobiliárias Além de baterias Moura Para autos e motos Uma loja Que você compra E confia A AGF Nogueira Distribuidora Situada em Caicó Uma empresa que vem Em constante crescimento Está no mercado Há mais de 10 anos Distribuindo 12 indústrias Entre elas Marcas consolidadas Como Elma Chips Mentos Vale Dourado Mococa Zumpi Life Raiola Baston Itamaraty Kisla Tia Lúcia E São Marcos Atendendo a todo o interior Do Rio Grande do Norte GF Nogueira Distribuindo serviço E qualidade Informações no fone 3417 4835 Em breve Em todo o estado Do Rio Grande do Norte Rádio com falando Alguém na escuta? Locação Instalação E manutenção De equipamentos De radiocomunicação Sinalizadores De giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo Com as necessidades Da sua empresa Rádio com Locação E manutenção De radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio Com Em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio Com Atua no Rio Grande do Norte? Bem Boa tarde a toda A Rádio Com Ela já está Há 7 anos No mercado Ok No segmento De radiocomunicação E também a parte De sirene E giroflex É um trabalho É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também Do marketing E assim Muitas parcerias Com o pessoal De 4x4 Dentro de Até dentro do Rádio Amadorismo Também E fazendo com que Essa Divulgar essa marca Rádio Com Em Caicó Você tem a Edson Importados Informática Oferecendo games Informática Tablets Pendrives E câmeras digitais E ainda Uma série de produtos Para presentes Edson Importados Informática Coronel Martiniano Centro de Caicó Telefone 3421 3028 Olá pessoal Boa tarde Aqui é o Edson Oliveira Para você que me conhece Sou gerente de relacionamento E mercado Aqui da V2Net Trazendo para esse sábado A volta do nosso programa Minuto V2 Dicas e informações Úteis ao nosso cliente E amigo Aí ao vivo Acompanhando pela TV União Trazendo dicas de internet Do qual essa semana Especificamente Falaremos do uso De antivírus Bom pessoal Vocês sabem Que um antivírus Nada mais é Do que um aplicativo Programado para uso Em computadores residenciais Comerciais Notebooks Tablets E telefones celulares Voltados para o aumento De segurança Da sua navegação Dado o grande número Atualmente De números E de ameaças Dado o grande número De segurança Dado o grande número Acesse o nosso canal. 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 O prazer é meu. Um bom dia, telespectadores da TV União. Quem vos fala é Fernando Limeira. Eu sou o novo diretor do Hemocentro de Caicó. Doutor Fernando Limeira, como é que está o banco de sangue aqui do Hemocentro? Passamos aí o período do Carnaval, um período complicado. Estamos em março. Como é que está esse banco de sangue do Hemocentro? Felizmente, o pessoal veio a Caicó brincar o Carnaval. E as ocorrências trásticas foram mínimas. E o nosso estoque está pleno. Hoje, o Hemocentro está com o estoque a pleno. Inclusive, nós fizemos um contato com a Hemorrede em Natal, na tarde de ontem, informando sobre a possibilidade de remanejamento de sangue aqui de Caicó para outros Hemocentros do Ceridó ou lá de Natal. Tendo em vista que esse sangue, ele possui um prazo de validade e, quando chega a um certo ponto, a gente tem que descartar, jogar fora o sangue. Então, foi feito esse contato e nós já estamos iniciando esse trabalho de remanejamento. A partir do momento que o nosso estoque esteja pleno e que haja uma disponibilidade em remanejar algum sangue raro, principalmente o sangue do tipo negativo, para outro Hemocentro, nós vamos fazê-lo. Já vamos iniciar na próxima terça-feira, transferindo seis bolsas de sangue negativo para o Hemonorte de Natal. Estamos solicitando que seja mantido o nível de doações, que o pessoal não se restringe, continue doando. Aqueles que têm vontade, mas ainda não tiveram coragem, se dirijam ao nosso Hemocentro. É um procedimento bastante simples, não dói, não incomoda. Sejam sempre bem-vindos. Nós não podemos deixar faltar sangue no nosso Hemocentro. Doutor Fernando Limeira, se falou agora em prazo de validade do sangue, qual é esse prazo de validade? Existe um prazo de validade em torno de 60 dias. Porém, esse sangue, ele é colhido. É um esclarecimento também que muita gente, quando está com um familiar de sangue raro no hospital, ele vai para a imprensa e solicita que esse sangue seja colhido de madrugada, de noite, durante o dia, qualquer hora. Mas o procedimento não é bem esse. Esse sangue que é colhido hoje, aqui no Hemocentro, ele é colocado num acondicionamento refrigerado, com a etiqueta dizendo sangue não liberado para transfusão. Por quê? Uma parte desse sangue, uma amostra desse sangue, ele vai para o Hemonorte em Natal, sofreu uma série de tratamentos, uma série de exames, para evitar que doenças infectocontagiosas sejam transmitidas do doador para o receptor. Então, em torno de 10 dias, é o prazo entre a coleta e a liberação desse sangue que nós temos aqui no estoque. Então, é importante manter o nível alto, lembrar aos doadores e aquelas pessoas que necessitam do sangue que esse sangue não pode ser coletado e transfundido de imediato para o paciente. Esse sangue sofre um tratamento, sofre uma pesquisa, para evitar que doenças infectocontagiosas sejam transmitidas para o receptor. Então, é importante a manutenção da doação. Quem não doou, venha doar. Quem já doou, mantém a doação, para a gente manter esse estoque sempre no nível alto. A gente pode sempre estar com nível alto e pode até transferir esse sangue para outro Hemocentro. Mas não pode nunca deixar faltar o sangue tão precioso. Quem pode doar sangue e quem não pode? Qualquer pessoa que esteja gozando de plena saúde, a partir de 18 até os 69 anos, pessoas de menor, entre 16 e 18 anos, acompanhado dos pais, pai ou mãe, um dos pais, e com a documentação do pai e desta pessoa que quer doar. Sempre acompanhada pelo médico do Hemocentro. O senhor falou agora pouco em sangue raro. Quais os tipos de sangue raro? Os sangues mais raros são aqueles do tipo negativo. Seja ele qual for, O negativo, A negativo, B negativo, AB negativo. Mas existem oportunidades que aquele sangue que são ditos que são comuns, chegam a faltar. Ontem, por exemplo, uma paciente necessitava do tipo de sangue AB positivo, e nós tínhamos aqui cinco bolsas, mas essas bolsas não tinham sido liberadas. Então, quando o nosso carro já estava pronto para ir buscar em Curraio Novo ou em Natal, nós recebemos o comunicado do Hemocentro que aquelas bolsas cinco já estavam liberadas. Então, não houve a necessidade de mandar buscar essas bolsas. Então, o tipo de sangue mais raro, a qualidade negativo. Mas existe oportunidade que sangue, que são comuns, também podem ser raros, faltar. Doutor Fernando, além de salvar vidas, gostaria que o senhor informasse também que existem alguns benefícios para quem doa sangue. Parece-me que em concursos ou outros benefícios existentes, né? A lei ampara as pessoas que doam sangue num certo período. Primeiro, eles já ganham o resultado dos testes sorológicos para doenças infecciosas. Isso aí é fornecido gratuitamente por nós quando dá liberação do sangue. E segundo, que perante o concurso, ele ganha a isenção na taxa de inscrição e tem alguma vantagem quando houver empate na colocação do concurso. Se for empatado e ele for doador e o empatado com ele não for doador, ele teria um privilégio. Doutor Fernando Limeira, muito obrigado. Aceitou conversar com a nossa reportagem nesse sol escaldante, que é uma beleza aqui em Caicó. O nosso obrigado. Doar sangue, doar vida. Doar vida. Gostaria de aproveitar a oportunidade e falar sobre as nossas reformas. Então, quando nós assumimos a direção do Hemocentro de Caicó no dia 18 de janeiro, nós procuramos recursos para recuperar nossas instalações que estavam em precária situação. A Secretaria de Saúde informou que existe um processo, um projeto de construção de um novo Hemocentro para Caicó e que nenhum recurso poderia ser investido aqui. Nós arregaçamos a camisa, gastamos aqui uma quantia do nosso busco para reformar a frente do Hemocentro, Hemocentro de Caranova, e corremos atrás de colaboradores. Diversas entidades públicas, prefeituras de cidade do Ceridó e prefeitura de Caicó nos disponibilizou e disponibilizará material de construção e material para pintura. Empresários de Caicó, pessoas físicas, jurídicas, amigos meus, amigos do Hemocentro, doaram contribuições para pagar o serviço de mão de obra interna. E o nosso grande parceiro foi o Exército Brasileiro, do qual tive a honra de pertencer 30 anos. Através do Tenente Coronel Cernando, comandante do 1º Batalhão, nos disponibilizou material e mão de obra para reformar a parte externa do prédio, exceção da frente que já tinha sido feita por nós. A parte interna está em andamento, estamos há mais de dois meses trabalhando, quase dois meses, e ainda necessitamos de alguma ajuda, ou muita ajuda. Primeiro, no sentido de fornecimento ou doação de cerâmica branca, seja de qualquer qualidade. A argamassa C3, que é uma argamassa especial, para assentar essa cerâmica sobre o piso anterior, que está em precárias condições. E também fornecimento de diárias para mão de obra do nosso pedreiro, que está trabalhando lá dentro. Essas diárias estão sendo pagas através de doações. Essas doações podem ser feitas aqui no Hemocentro. A pessoa chega e me procura. Em nenhum momento, nem eu, nem nenhum integrante do Hemocentro está autorizado a receber o dinheiro em mãos. Essa pessoa que, por acaso, quiser doar uma diária ou mais diárias, vem aqui e diz, eu vou pagar tantas, uma diária do pedreiro ou do pintor. A gente anota os dados. Quando esse servente, o pintor ou pedreiro executar a obra, nós vamos mandar uma mensagem para esse colaborador e esse recurso será pago diretamente ao profissional. Nosso muito obrigado, portanto, doutor Fernando Limeira, que é diretor do Hemocentro aqui da cidade de Caicó. A gente só lamenta esse descaso por parte do governo do estado, que não disponibilizou nenhum centavo, nenhum real, para a reforma do Hemocentro aqui da cidade de Caicó. Graças a várias mãos, parceiros, doações, somente assim é que o Hemocentro de Caicó foi reformado. A gente parabeniza aí o doutor Fernando Limeira, toda a sua equipe do Hemocentro de Caicó, pelo trabalho que vem ser desenvolvido aqui em nossa cidade. E assim chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje. Um grande abraço para você, bom final de semana, próximo sábado, meio-dia, aqui na TV União, mais um programa Conexão RN, um programa produzido em Caicó e exibido para todo o estado do Rio Grande do Norte. Um grande abraço, bom final de semana e até o próximo sábado com mais um Conexão RN.